Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, é Oswaldo, São Paulo, direto pro canal R.Santos Meu amigo Cleito, me encomendou um álbum, que não existe, eu tive de mandar fazer o álbum Essa daqui que vocês estão vendo, é a capa do álbum, o material que eu mandei fazer, olha só a categoria desse álbum Que ele tem um álbum do nosso amigo exclusivo, ele queria um álbum que pudesse mostrar, mostrar os dois lados da cédula Então tá aqui Cleito, de Paraná, da cidade de Mercedes, da cidade de Mercedes, olha aqui Cleito Aqui você vai colocar o número da cédula, a data, e aqui você coloca a cédula Folha de acetato, olha, folha de acetato, tá aqui ó Tá aqui, cabe 160 cédulas, olha, 160 cédulas Um álbum novo, fiz uma encomenda e fui buscar hoje É esse álbum aqui, a coisa mais linda que vocês podem ter, olha Uma coisa maravilhosa, folha de acetato Cleito, tá aí no seu material, e pra quem quer, e vai concorrer nessa quarta-feira Nesse tesouro nacional Tesouro nacional, eu falo que isso aqui é o álbum teste do real Oswaldo, o álbum teste do real, olha Vai completo o álbum, completo Esse álbum tá na minha posse faz anos Ele vai completo O número só vai ser 23 reais É pra todo mundo concorrer e ter a oportunidade de ter esse álbum Ele é tão exclusivo que em 2004, como já falei no outro vídeo, não existe moeda de 50 centavos Aqui é a moeda de 2003, eu coloquei de enfeite, é o álbum teste do real Vai 30 a 40% das moedas flor de cunho Só 23 reais, ele vai com a capa, vai com a bandeira, vai com o DH Vai com a coleção olímpica, vai com a última página, vai com a bandeira, vai com o DH Vai com todas as moedas, ó Vai com todas as moedas, olha A rifa de quarta-feira nesse álbum Vai com a capa Tem aqui, meus amigos, olha aqui, ó Coinholder A R$7,90 Vem 50 coinholder pra colocar a moeda Tá R$7,90 Nossos amigos ganhou essas duas moedas de ouro Vai ter moeda de ouro na quarta-feira também, de novo Olha, esse álbum aqui do Cleiton Da cidade de Mercedes que eu mandei fazer, essa coisa, essa coisa rara Eu vou fazer uma promoção exclusiva É promoção exclusiva Qualquer cédula que eu mostrar é R$12,00 Flor de estampa, ó, essa cédula aqui, ó R$12,00 Essa daqui também, ó R$12,00 Eu tô doente, eu tô duro, ó Flor de estampa Eu tô fazendo tudo R$12,00, ó Essa também R$12,00 Ó Essa cédula aqui, coisa linda R$12,00, ó Essa cédula aqui também R$12,00 R$12,00 Essa cédula linda, maravilhosa também R$12,00 Essa cédula aqui R$12,00 Eu só tenho uma peça de cada Quem for o primeiro a comprar vai levar todas R$12,00 Cada uma R$12,00 Mais o frete, olha que coisa linda Flor de estampa, ó R$12,00 Aqui, ó R$12,00 Olha aqui, ó R$12,00 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 Essa também, só tenho essa aqui R$12,00 R$12,00 Aqui, ó R$12,00 Então qualquer, essa peça é R$12,00 Meus amigos, minhas amigas Vocês querem cápsula? Qualquer cápsula Pra moeda de R$1,00 R$1,50 R$1,00 R$1,50 Vocês querem taxer de R$1,00 Em 2023 Eu tenho R$100,00 Estou fazendo a promoção R$100,00 E eu já fiz pra um cliente Eu vou fazer pra todos vocês R$100,00 R$0,00 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 Eu não tenho Meus amigos e minhas amigas Eu estou indo Que Deus abençoe vocês todos